Na rodovia SE 270 que liga os municípios de Lagarto e Simão Dias, dois veículos de passeio colidiram e uma pessoa morreu. Devido a pista molhada, o carro perdeu o controle e atravessou a pista enquanto a caminhonete, que vinha em direção contrária, não conseguiu frear a tempo e colidiu lateralmente. O condutor da caminhonete teve ferimentos leves e o condutor do outro veículo, um rapaz de 23 anos, não resistiu. Um homem morreu esfaqueado após tentar separar uma briga. O caso aconteceu no bairro 17 de Março, aqui em Aracaju. De acordo com a polícia militar, a vítima acabou sendo atingida por uma arma branca vindo a óbito no local. Os envolvidos na confusão conseguiram fugir e a autoria do crime ainda é desconhecida. Quem tiver informações, ligar para o Disque Denúncia 181. Após cinco meses foragido, o motorista Agemiro do Santo Júnior, acusado de atropelar uma mulher grávida propositalmente no bairro Bugio, em Aracaju, foi preso preventivamente na manhã desta segunda. O caso aconteceu dia 14 de Março e o crime está sendo tipificado como tentativa de homicídio. A vítima estava grávida de seis meses e atravessavam a rua quando foi atropelada por um carro. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o condutor do veículo passa pela via, retorna, discute e atropela a mulher gestante. Essa investigação iniciou-se no mês de Março, logo depois do acontecimento do fato. E no curso das investigações ficou demonstrado o ato praticado pelo Agemiro do Santos. E somente agora a polícia consegue cumprir esse mandado porque o investigado tanto se recusava a atender as intimações, como adotavam a conduta de se esconder, de se furtar da aplicação da lei penal. No dia de hoje foi cumprido o mandado de prisão preventiva contra ele e foi feita a apreensão do veículo que será devidamente periciado. Após isso, nós vamos concluir as investigações com o nosso relatório do inquérito policial.